Olá, eu sou o Márcio e eu trabalho aqui na Infusado, e hoje esse vídeo tem o objetivo de dar uma dica, uma instrução para as pessoas, tanto leigos quanto técnicos, que querem comprar placa lógica de monitor para fazer substituição. Essa daqui é uma placa lógica da LG177WS, essa versão, esse modelo L177, ele vai nas versões WSB, WS e WS-BF, essa daqui é só WS. Então quando você for comprar a sua placa lógica, obviamente você vai conferir o modelo da placa, e sempre você vai conferir aqui no cantinho os códigos dela. Então essa daqui é uma LG-ByCal2, às vezes esse código aqui de baixo, ele pode ser igual, mas às vezes esses mesmos modelos ele pode alterar. Mas em geral, compra a placa lógica somente se ela for do mesmo modelo, e os dois códigos, principalmente esse daqui de cima, e de forma secundária esse daqui, baterem. Porque é uma... o pessoal do atendimento, eles têm um enfrentamento com clientes, em que querem insistir na compra de placas lógicas de mesmo modelo, por exemplo, L177, mas versões diferentes. Por exemplo, como você tem agora o WS, L177WS e o L177WSB. São modelos diferentes. E por que a gente não recomenda? Eu já fiz esses testes em bancada mesmo, antes de começar a trabalhar na Infusado, em que eu pegava placas lógicas, por exemplo, da Oc, outras marcas, e com esses mesmos modelos, mas com as versões diferentes. E as duas placas funcionando, pegando uma e colocando na outra monitor, não dava vídeo. Dava tela... o monitor ligava, mas dava aquela tela preta, que geralmente o pessoal acha que é um problema de placa lógica. Mas às vezes é somente uma incompatibilidade. E por que isso acontece? Porque cada placa lógica, dependendo aqui do CI, do circuito integrado, ele vai mandar sinais diferentes. Então vamos supor que às vezes os sinais dos caracteres da tela sejam mandados por aqui, nesses pinos. Mas vamos supor que nesse modelo aqui, L177WS, seja aqui. Mas lá no L177WSB, que é só uma letra de diferença, os sinais vão ser mandados por aqui. Ou seja, se você colocar esse modelo no outro modelo, não vai dar vídeo. Porque em uma, repetindo, resumindo, é mandado os sinais aqui, e na outra os sinais são mandados pra cá. Beleza? Eu quero deixar só esse vídeo registrado. Então, compre somente quando for o mesmo modelo, mesma versão, mesma marca, e também de preferência que os códigos batem. Tá? Muito obrigado. Obrigado.